Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bem? Bom, hoje vou falar um pouco de mercado imobiliário e a bola da vez é quais são os melhores bairros, na minha opinião, para se investir em Niterói. Quais são aqueles que são mais vendáveis, né? E eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre os piores bairros para se investir na cidade de Sorriso, então eu achei, pô, por que não falar sobre os melhores? Eu já tinha feito um vídeo lá atrás sobre esse tema, só que o que acontece é... A imagem não estava muito boa, então eu falei, ah, vou regravar, vamos botar de novo esse vídeo no ar com uma nova roupagem, né? Até mais atualizada. Então, para falar em investimento em Niterói, eu quero deixar bem claro, né? É caro, tá? É caro, mas eu vou dar algumas dicas de áreas com preço mais acessíveis, aonde você pode fazer um bom negócio pagando um pouquinho menos, né? Então, vamos lá, é... Para falar do caro, minha ordem de preferência, tá? Quero deixar bem claro. E Caraí, óbvio, primeiro bairro disparado de Niterói, segundo Jardim Caraí, né? Continuação de Caraí, vai ter quem diga que é Santa Rosa, mas vou falar como ex-corretor de imóveis, é Jardim Caraí, tá? Santa Rosa hoje está mais desvalorizado do que o Jardim Caraí. Na realidade, criaram esse nome, né? Jardim Caraí para valorizar imóvel. É aquele pedaço que liga, né? A Roberto Silveira até Rua Santa Rosa. Curiosamente, né? Para o mercado imobiliário, Rua Santa Rosa, à esquerda, sentido Pé Pequeno, é Jardim Caraí. Do outro lado, Santa Rosa. Então, Jardim Caraí, já que eu falei Jardim Caraí, né? Falei do Pé Pequeno. Pé Pequeno, terceira opção. Quarta, São Francisco. São Francisco deveria estar lá em cima, mas assim, cara, não me enche os olhos, tá? Os imóveis são caríssimos, tem casa, você que está procurando casa, né? Vai encontrar em São Francisco, né? Mas assim, vai encontrar no Pé Pequeno também. Mas eu acho que o túnel, né? Acaba meio que colocando o bairro para a quarta posição, ao menos no meu ranking. Porque o túnel, você tem que passar por ali e tal, e passar a pé ali é meio chato. Então, eu tento ver a proximidade das coisas, né? Então, Icaraí, Jardim Caraí, Pé Pequeno, está tudo ali junto do centro, né? E para mim, são os três melhores bairros disparados de Niterói. Mesmo que Pé Pequeno seja um sub-bairro, não sei, de Santa Rosa. E aí, no quinto lugar, eu boto Santa Rosa, né? Mas com ressalvas. Então, quando eu falo de Santa Rosa, eu falo aquele pedacinho que tem a Doutor Sardinha, Professor Otacílio, Vereador do Quistrada, né? Aquele pedaço, Martins Torres, aquele pedaço atrás dos salesianos. Mário Viana, até o Procordes, eu acho muito bom, tá? Quanto mais lá para dentro, eu acho meio ruim, tá? Sendo bem sincero, por conta da criminalidade mesmo, né? O final da Mário Viana é a subida da Vereadora. Então, ali tem a operação de polícia e tal. Tem até, se você pesquisar na internet, né? Tem notícia de bala perdida no Hospital Santa Marta. Então, eu não acho bacana, não. Eu iria a Mário Viana, se eu pegasse a Mário Viana, eu iria até mais ou menos... Vou fazer um jabá de uma oficina mecânica, né? Que tem ali. Recall Veículos, eu acho, do seu Wilson Gertrude. Já cuidou muito do meu carro, né? Não tá cuidando mais porque eu não tô mais em Niterói. Excelente mecânico, se você tá procurando, né? E, ó, tô fazendo jabá dele de graça, porque realmente ele é bom. Então, o que que acontece? Até a oficina dele, que é Recall, eu acho legal, tá? Passou, eu já não acho tão legal. Não investiria. Engar, cara, é aquilo. Tem aqueles que amam e odeiam. Engar, você tem que ficar muito atento, porque, dependendo, vai ter vista pro Morro do Palácio, vista pro Morro do Estado. Então, eu particularmente, eu teria ressalvas pra fechar um negócio no Engar, tá? Se fosse buscar, eu tentaria ficar ali naquele pedacinho que tem Justina Bulhões, nada de Fagundes Varela, talvez Rua Tiradentes, entendeu? Tentaria ficar naquela meiuca ali atrás da igreja Nossa Senhora das Dores do Engar. E o quarteirão ali da Nossa Senhora das Dores do Engar não iria muito além, não. Entendeu? É por conta do Morro do Palácio. E do outro lado, né? Ah, Fagundes Varela, aquele pedaço ali já é Morro do Estado. Então, Engar tem esse problema, né? É um excelente bairro que tá cercado de morros. E é aquilo, né? Tem muita gente boa que mora no morro, fato, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Porque tem a questão da criminalidade, operação policial e tal. Então, pro mercado imobiliário, eu não investiria em área que tem morro perto. Evitaria ao máximo. Então, Engar eu tenho ressalvas de Graguatá. Eu acho maravilhoso, tá? É super estratégico do lado do centro, do lado da UF, do lado de Caraí. Mesma coisa, Boa Viagem, tá? Boa Viagem é um problema pra mim, né? Teoricamente, eu acho maravilhoso porque tá perto da praia, mas eu acho que falta comércio. Então, não bota Boa Viagem como meu bairro favorito. Até um pouquinho longe. E aí, você pode estar pensando, ah, o Bruno falou de bairros baratos, né? Que poderiam agregar um bom custo e benefício. Pernutiba, né? Badu, Matapaca, Sapê não, tá? Largo da Batalha também não. Vila Progresso já mais caro, excelente bairro também, tá? Mas custo e benefício, eu iria pra Badu e Matapaca. Talvez Maria Paula, tá? Mesmo que eu não goste muito de Maria Paula, mas eu acho que eu pegaria esses três bairros em termos de custo e benefício. Tá? Acho que Badu e Matapaca seriam os melhores. Vamos lá. Região Oceânica. Cafubá, eu acho que é um bom custo e benefício, mas não é mais barato por conta do túnel, tá? Mesma coisa vale pra Fazendinha, que é um loteamento ali dentro. Barra Vento, que é o antigo Cafubá, né? Que o Mercado Imobiliário criou, né? Do DPO do Cafubá até o Daipo Multicenter. Super valorizou também. Eu acho que região oceânica não tem mais custo e benefício, entendeu? Tá tudo muito valorizado por conta do túnel, mas é aquilo. Cafubá, Barra Vento, Trevo de Piratininga, Cambuinhas, Itacoatiara, Soterra, no caso, né? Serra Grande hoje. Mar a Vista. São bons bairros, mas você tem que ficar atento. Por exemplo, o Mar a Vista tem área que alaga, né? Tem o Rato Molhado, a comunidade do Rato Molhado, que é um pouco complicada também. Então, você tem que ficar um pouco atento, né? Com o alagamento, com a comunidade, né? Tem várias comunidades na região oceânica, algumas mais tranquilas, outras nem tanto. Então, tem que ficar um pouco atento com isso. Engenho do Mato seria um bom custo-benefício, né? Mas é longe. Então, é aquilo. Se você tem carro, pode se locomover de carro, dá pra morar tranquilamente. Se você não tem carro, né? Cara, eu acho bem ruim. Minha opinião, tá? Por quê? Porque vai depender de ônibus, né? E de onde você pegar o ônibus, né? Região oceânica tem monopólio de empresa. Com poucos ônibus pra uma grande população. Você vai em pé, né? Então, não vai ter muito conforto. Eu não acho, assim, legal pra quem, né? Tá a pé. Mesma coisa em relação a Vars e as Moças. Vars e as Moças seria um excelente custo-benefício, mas, pô, já é ali fronteira. Já é fronteira aqui com São Gonçalo, né? Então, o que que acontece? É, cara... É complicado, entendeu? É meio complicado, porque só tem uma linha que atende. Né? E, assim, pra descer, você pega o ônibus vazio. Pra subir, vai pegar o ônibus cheio. Entendeu? Não tem meio termo. Então, eu acho que é o tipo do bairro que você tem que ter carro, tá? E, às vezes, a pessoa não gosta de dirigir, não tem carro, ou não tem dinheiro pra comprar um carro. Então, eu acho que Vars é carta fora do baralho por isso. Apesar, né? De eu achar que é uma área muito boa, tá? Então, é isso, rapaziada. Esses são os bairros, assim, que eu acho que valem a pena investir em Niterói. Tem o Barreto, né? Que eu não citei. Que eu também acho bem interessante. Aí, já é na Zona Norte. Né? Aquele pedacinho ali do Largo, das Barradas. É maravilhoso. A mesma coisa vale pro bairro de Fátima, atrás do Antônio Pedro. Também é muito bom. Região central. É... Fonseca, né? Eu fiz um vídeo que eu falei o... 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 Onde não morar em Niterói. Eu citei Fonseca. Cara, o Fonseca é o seguinte, né? É... Tem um pedaço que é bem perigoso. Tem outro pedaço que é mais tranquilo. Então, se for ali naquela meiuca da Alameda, né? Tá subindo... Sei lá, sentindo caixa d'água à esquerda. Eu não vejo como problema, não. O bairro chique, aquela região ali, eu não vejo como problema, não. Eu diria que o problema do Fonseca tá mais pro final da Alameda, né? Assim como a Mariviana. Então, aquele pedaço ali da... Da Rio Dades. Aquele pedaço da caixa d'água, né? Tem um pouco de criminalidade, né? É... Também não é sempre. Mas teve uma época que tava assaltando pra caramba. Teve uma época que teve tiroteio ali. Eu tinha um camarada que... Isso lá nos anos 90, né? Que ele falava de toque de recolher no Fonseca. Tava uma guerra de facção. Então, tipo, tinha horário pra entrar em casa. Se passasse, não podia chegar. Né? Mas parece que isso já acabou, já. Então, o que que acontece? É... O Fonseca, ele tem alta liquidez no mercado. Então, assim... Se for comprar pensando no investimento de venda... Ah, eu quero vender o imóvel. Cara, vai vender rápido. Entendeu? E Niterói tudo valoriza muito rápido. Então, se você comprar hoje no Fonseca por 300 mil, É capaz de vender por 500 daqui a uns 10 anos. Entendeu? O que eu acho uma boa valorização. Então, é isso. Beleza? Quero deixar bem claro. Não tenho preconceito com o Fonseca. Tá? É... Inclusive... Eu antes de vir pra cá, eu andei vendo casa no Fonseca. E não deu pra mim. Então... Fonseca ainda tem suas áreas boas. Apesar de... Né? Dessa questão da criminalidade. É... Eu investiria lá? Depende. Depende. Valeu? Um abraço. Até a próxima.